Eu vim aqui só para dar uma dica rápida para você. Você aí que é mochileiro, então você aí que está viajando aí com pouco dinheiro e não tem onde eu se hospedar, rosto está caro, hotel está caro, a grana está acabando. Vou te dar uma dica rápida de quem tem experiência, tá? Coroa que já viajou muito e tá. Você sabe que no Brasil existe 3.800, 3.000.000 centros espíritas. Se você não é uma pessoa preconceituosa, se você é um cara liberal, cabeça aberta, não tem esse papo de macumbeiro, não. São centros espíritas, pessoas fazem caridade, são gente boa, maravilhosa. Se você não quiser ficar no centro espírita, por exemplo, só na Bahia existem 365 igrejas católicas. Se você pode procurar um padre daqueles, principalmente aquela igreja que dá cesta básica, que tem mais, passou mais na comunidade, você vai conseguir uma hospedagem lá. O padre vai ficar meio desconfiado, meu filho e tal, mas vai te arrumar um colchãozinho, um sofazinho para você ficar. Agora, se você quer se divertir de verdade, quer ficar de graça no lugar, com gente maravilhosa, fica no teneiro de macumba, no centro espírita. Principalmente na Bahia, eu fiquei 15 dias num, meu amigo, gente boa. De lá conheci um, que me jogou para outra casa, de lá conheci um, que fui para outro, e festa e mais festa. Comidas típicas da Bahia, uma delícia. Vocês não sabem o que é acaraché, vatapá, caruru, é tanta comida que eu nem lembro o nome. E todo final de semana tem uma festa no terreiro, ele te leva para o outro, e para o outro, você faz amizade com o outro. E toda festa dos orixás tem, ó, comida e bebida de graça. E só comidas típicas, muita carne, muito churrasco, é uma beleza. Eu fiquei na casa do pai de santo, Júnior, pai Júnior, um cara maravilhoso, o Isaac, gente boa pra caramba. Só não fiquei mais tempo, que por final já estava com vergonha de tão bem, que as pessoas me tratavam, já estava achando que estava podendo abusar. Fiquei numa ilha, próximo de Itaparica. O lugar maravilhoso, lindo, ó, tá aí, ó, nada de caldo surf, você vai dar caldo surf e ninguém quer você. Aí o caldo surf quer 70 dólares pra aprovar, você fica verificado, e quando você verificar, ninguém te aceita. 70 dólares é dinheiro, você dá pra uma empresa, tá? E lá ninguém vai estar com mal intenção com você, vai no caldo surf e nem o que te dá pra te comer, tá com mal intenção com você, não tem esse negocinho de... que é pra troca de cultura, não. A maioria dos caldo surf e nem o que, ó. Então aqui é o seguinte, tá aí, é dada a dica. Ou você fica na igreja católica, tem padres maravilhosos, pelo menos aqueles padres que tem projetos de ação social, que abriga pessoas que vêm da Venezuela, pessoas que, entendeu? Vêm de outros países, tá perdido, desnorteado, procurando emprego, tá com esse grande católico que tem uma ação social que dá cesta básica, que ajuda, entendeu? Você vai se dar bem. Se você for um cara mais cabeça aberta como eu, você fica nos centros espíritas, você rirou de umbanda, de candomblé, vai comer do bom e do melhor, vai se ficar bem. E na R.S. canal ganhar um tratamento espiritual grátis, um jogo de búzio, grátis de tarô, que os caras são gente boa, tanto pai de santo quanto mãe de santo. Conheci a mãe de santo maravilhosa lá em Simões Filho. Não vou falar o nome dela, porque eu não conversei com ela, não sei que fica bom. Mas em Simões Filho, teve uma festa maravilhosa, entendeu? O papo vai ficar longo, vou botar umas imagens depois do centro espírita onde eu fiquei lá, tá bom? Ó, uma xerra, muita fé, graças e paz. Eu aprendi até a gira. Curta meu vídeo, compartilha. Como se hospedar grátis.